Fala galera! Beleza com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo do canal. Eu estou muito bravo, porque eu já tinha gravado esse vídeo, só que o que aconteceu? O meu microfone não saiu. Olha o pato. Eita! Foi isso aí, o pato. Olha onde eu fui. Não, galerinha. Infelizmente, o microfone do outro vídeo não tinha saído, não tinha saído minha voz. E ficou só o derrotando, então eu vou gravar de novo. Vou derrotar todo mundo de novo. Vamos embora. Cara, agora que eu reparei aqui no cenário, é um lago muito bonito, com umas pedras, assim, estáticas, ela, sei lá, esse negócio de xixi de paisagem é muito bonito. Pô, cara, esses caras capricharam, meu filho, capricharam. Olha o reflexo ali de pixel. Não, eles capricharam, meu filho. Tá, vamos embora ali. Vamos embora, Felipe, falar com o... Com o carinha lá dos bosses. Acho que a gente terminou na outra aqui, ó. Flores, fungos... Não, agora esses... Não lembro disso, terminou. Aqui não. Ficar a fabricação de nós Totem Leste. Foi o último que a gente fez. Então, agora a gente vai fazer a pirâmide prismática do Totem Central. E, galerinha. Esses três amambolandes aqui, eu vou deixar pro último vídeo, beleza? Pra ficar mais, né, um nível de dificuldade maior no último vídeo. Que é o próximo já, que é o último vídeo derrotando com a forma... Forma dourada. Aí depois eu vou fazer outras formas. Aí vocês vão falando quais formas eu vou fazer, eu posso fazer. A forma... Tipo, se vocês não falarem, eu vou fazer com o mambo de folha, que é o próximo que eu peguei. Na verdade, é, o de fogo foi o segundo que eu peguei. Esse aqui é o de fogo, pedra, raio e o vampiro não vai ter graça. Então, eu não vou fazer. Mas, beleza, então. Bora ir pra fábrica... Não, a gente terminou aqui. Vamos na pirâmide prismática do Totem Central. Vamos lá. Esse boss aqui eu lembro que... Ai, cara, esse bicho aqui ele engana, não é? Ele dá... O ataque dele é muito bom. Ai. Ah, não. Morri. Vamos lá de novo. Nossa, esses bichos aqui desse mundo de elétricos são muito fortes. Ai, acho que são os mais opulantes que eu tenho. Morro. Agora... Agora eu consegui, hein? Agora foi. Agora o negócio andou, agora o trem andou. Ai. Ah, não. Nossa, a gente não sei o que aconteceu. Ele deu o dash e eu caí bem em cima do laser. Nossa, que azar. Nossa, meu. Não, gente, esse boss é muito difícil. Agora. Tô começando a ficar preso. Tá começando a ficar difícil os bosses. É que só tem um Totem. Só tem um Totem nesse modo. Graças a Deus. Nossa, acabou o combo. Acabou o combo, a gente tem que parar, né, gente? Nossa, gente. Quatro minutos. Quê? Eu morri com um hit. Tá começando a bugar, já. Eu tomei um. Como é que eu derroto esse bicho, mano? Tá começando a ficar com raiva. Tá começando a ficar com raiva. Boa. Vamos fazer com calma. Vai aparecer um hit. Vai aparecer um hit. Espero que eu não passei. Beleza. Não. Não. Ah! Nossa, não entrei nem errado. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai Tô pegando a manha Oh, o cara me engana, manha Não Não Não, gente, eu tinha conseguido passar direitinho Quando não tinha gravado o microfone Ah, não Eu tô morrendo muito fácil Vé Esse bode aqui Ele já vai pro seu lado assim Aí ele já mata ele Esse aqui já vai dar tempo Esse aqui é a mesma coisa Enganamos, vamos Ó, ó Ah, tomei um Onze Quatorze Não, nossa Acabou o combo Eu não acredito Eu não acredito Eu fiquei sete minutos de vídeo no mesmo top No mesmo top Ah, cara, eu já morri Meu Deus Que raio Nossa, mãe Nossa, mãe Que saco Ô, galera Vocês devem estar vendo Eu tô passando uma range Não Ah, cara Ah, cara Eu acabei com treze tentativas Treze Treze tentativas Ah, tô treze tentativas Ah, eu tô entrando errado de novo Ah, ai, ai, ai Tô focada agora, hein? Foi! Nossa, foi! Que bom que foi! Conseguimos! Conseguimos! Agora vamos pro outro aqui. Eu falei que ia pular... Bomboland. Então, abre o ancestral. Tô tem 9. Tá. Essa aqui já parece ser mais fácil. Tá bem mais tranquila. Os bichos são bem maravilhosos. Aí, nossa, foi muito fácil. Bom, gente, mas vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje só deu pra derrotar dois, porque hoje tava mais difícil. Valeu! Falou! E eu fui! Tchau!